É uma cobra, Margui! Vai também jogar fora! A cobra é esse! Se é uma cobra tem que jogar fora! Viu, é uma cobra! Se é uma cobra tem que jogar fora! Vai estourar! Não, o que é estourar nunca? Será que é uma cobra? Certeza! Cadê a cirurgia, né? Tá dentro do bucho, pode abrir todo o couro dele aí! Opa! Aqui não, aí não! Aqui, só o couro! Aqui, ó! Muita ponta, muita ponta! Vai abrir o bucho dele! Aí, ó! Vai! Puta, fedendo, louco! Olha lá, é uma cobra! Também acho! Pois é mesmo! Coba d'água morto de fome! Olha lázinho! E é mesmo! Caramba! É uma cobra! Olha só, filha! Olha aí, ó! Ela matou o bicho por dentro! Que caramba! Olha aí, velho! Olha que o bicho vai correr! Ela ia fazer a mala ali pra baixo! Que aí tem mata! Boa, Jundiazão, né, cara? Boa, Jundiazão! Olha lá, velho! Você é louco, Jundiazão! Mas como é que você me faz, André? Vai enalbota, né? Olha, velho! É uma cobra d'água, você não tem amigo, ó! Olha, já tava apodrecendo! Olha, um caranguejo aqui, ó! Mas será que come pouco, ó! Mas esse bicho, ó! Caraca, velho! Olha o tamanho do bicho, ó! Viu, essa cobra não tá vendendo! Essa não tem vendendo! Ele morreu, daí apodrecer já! Tá vivo ainda! Essa aí tem filmagem que tinha dentro do Jundiazão! A Itaipava lá, os caras colocaram...